E já está online o novo serviço de streaming, só que com filmes selecionados por uma curadoria. A ideia é que você não perca tempo navegando pelo catálogo sem decidir o que vai assistir. O Filme Filme prioriza o conteúdo brasileiro, mas também tem longas estrangeiros. As categorias são filmes de festivais, documentários e populares. O aluguel dura 7 dias e o preço é único para qualquer filme, 6 reais. Você acessa o serviço pelo computador e no celular pelo site www.filmefilme.com.br Um dos documentários em cartaz no streaming é o prestigiado Eu Não Sou Seu Negro, que conta a história da escravidão e do racismo nos Estados Unidos. Em América, eu estava liberado apenas em uma batalha, nunca foi liberado para rest. Nós precisamos tomar ação, qualquer tipo de ação, por qualquer forma necessária. Eles precisam nos chamar de copos, e agora eles não precisam nos mais. Eles não precisam nos mais. Eles não precisam nos matar todos. Eles não precisam nos matar todos. E aí